Você sabia que uma das coisas mais importantes na vida é o conhecimento? Sem ele você não melhora de vida e fica estagnado. É por isso que você precisa conhecer os cursos de graduação e pós-graduação da Unifavene. São 28 cursos superiores com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de R$ 109,90. Além disso, a Unifavene também oferece mais de mil cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 79,90. Ligue agora mesmo para 0800-590-1110 ou acesse grupofavene.com.br e faça sua matrícula. Aproveite o nosso ensino à distância e comece a mudar o seu futuro no conforto do seu lar. Esse QR Code que aparece aqui na tela é para você concorrer a mais de 5 mil bolsas, além de descontos que variam de 25% a 40%. Então, aproxime o seu celular, inscreva-se e comece a melhorar de vida. Grupo Favene, o grupo educacional que mais cresce no Brasil. Deixa eu mandar um abraço especial para o meu amigo Leandro e toda a família do Grupo Favene. Favene, um grande abraço para vocês, o Marcão do Povo. Olha, faltando três minutos aí para as nove da manhã. Obrigado, viu, São Paulo? Obrigado a todos vocês, meu povo brasileiro. Como é que nós estamos indo lá no Rio de Janeiro? Está bem, Rafa? No Rio, em Porto Alegre? Ai, que bom, cara. Graças a Deus. Grande Rafa, o nosso Bianco Rafael, o nosso comandante, o nosso diretor do programa. Nós vamos mostrando imagens para todo o Brasil. O Brasil, o Brasil, o nosso comandante, o nosso comandante, o nosso comandante.